Essa semana o governo federal excluiu uma série de estatais de programas de privatização entre as empresas retiradas da lista. Estão os Correios. Quem tem mais detalhes é o repórter Tiago Nolasco, ao vivo de Brasília. Boa tarde, Tiago. Oi, Kelly. Boa tarde para você e para todos que estão assistindo a Record News neste momento. Pois é, foram três empresas retiradas aí do programa de privatizações do governo federal. Os Correios, como você disse, uma empresa que vinha dando prejuízo, mas nos últimos anos passou a dar lucro de novo. A Telebrás, uma empresa que a maior parte dela, Telebrás, para quem não lembra, é uma empresa da área de comunicação. O setor de comunicação, de telefonia, foi todo privatizado no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas ainda existem algumas partes aí da Telebrás que ainda não... que ainda são... essas partes ainda são estatais. Então, estava no programa de privatização e foi retirada agora. E a gente também tem a empresa Brasil de Comunicação, que é estatal, né? Uma televisão estatal do governo federal que também foi retirada aí desse programa de privatizações. Esse é um movimento que tem sido feito pelo governo do presidente Lula, né? De retirada dessas empresas. Basta a gente lembrar também a Eletrobras, que é a empresa do sistema de energia que foi vendida no ano passado. E o governo aí estuda formas de tentar retomar o controle dessa estatal, embora no mercado, né? Não se acredita que isso será possível, porque a multa, né? Existem cláusulas ali nesse processo de venda da estatal que aplica uma multa muito grande no governo federal, caso ele queira aí retomar o controle da estatal do setor elétrico. E também teve um outro ponto ressaltado ontem, por meio de decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que altera pontos do marco do saneamento básico, né? Essa alteração feita por meio de decreto vai permitir que empresas estatais possam oferecer os serviços de água e também de esgoto, sem passar por licitação. O marco determinava que todas as empresas teriam que passar por licitação, tanto as públicas quanto as privadas. E agora, por meio de decreto, o presidente Lula permitiu que essas empresas estatais ofereçam o serviço sem passar por licitação, Kelly. Obrigada pelas informações, Thiago. Ao vivo de Brasília, seguimos atentos e acompanhando. Obrigada pelas informações, Thiago.